Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza, e eu sei que você já deve estar enjoado de ouvir isso, mas eu vou falar mais uma vez, eu sou o aluno... Oi de novo, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza, e talvez você já esteja enjoando de ouvir isso, mas eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia, e agora eu já estou no quarto semestre, e eu estou muito, muito feliz, porque é uma caminhada bastante grande, né? Pela qual eu estou passando, uma graduação, posso dizer que é difícil? Sim, com certeza, e... Minha gente, será que eu estou falando aqui? Não, eu sei, né? Porque, enfim, mas... é o que eu posso falar... Acho que eu não estou normal não hoje, mas eu estou feliz, é o que importa, e por que essa felicidade toda? Além de eu já estar iniciando o quarto semestre, né? A metade do meu curso, o foco hoje não é falar dele, e agora que eu estou me dando conta que eu não fiz mais vídeos sobre os semestres, né? Só tem vídeo sobre o meu primeiro semestre, mas é porque eu tenho medo de ficar fazendo sobre o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto semestre, e vocês começarem a achar, assim, um pouco repetitivo e chato. Mas, se alguém quiser, aliás, já me pedido pra fazer, eu posso até pensar na possibilidade de fazer, não tem problema algum, e vou gostar, na verdade, né? É mais essa questão mesmo que eu estou falando pra vocês. Só que eu não vou falar disso hoje, como eu disse especificamente, mas sim, sobre a minha... Mas sim, eu estou muito assim, falando muito rápido. Respira e continua, não é? Mais uma vez. O foco hoje é falar sobre a minha primeira experiência como professor. Mas como assim, Leonardo, você iniciando o quarto semestre e já é professor, não é bem assim. Eu sou bolsista do programa PIBID, que eu também vou fazer um vídeo, eu acho, se der certo, falando o que é o PIBID mais profundamente. Não vou falar aqui, não, porque, é... Mas, ao ver, não é o foco, né, do vídeo, e sim a minha primeira experiência como professor. Então, em um outro vídeo, eu explico o que é o PIBID, até porque são muitas questões que não ia dar pra me tratar de todas elas aqui nesse vídeo. Mas, falando do PIBID, é superficialmente, só pra que você entenda mais ou menos do porquê que eu estive em uma sala de aula, né? O PIBID, ele é um programa de bolsas de iniciação à docência. Ou seja, ele visa proporcionar para o aluno de graduação, de licenciatura, a prática, o que é ser professor realmente, de fato, na prática. Porque na universidade você vê, basicamente, a teoria e o PIBID, ele proporciona a prática do que é ser professor. Então, como bolsista dele, eu atuo em uma escola de ensino médio, em conjunto com um professor supervisor. Então, assim, não sou eu que vou ministrar as aulas sozinhos, né, até porque não só tenho eu de bolsista na escola, eram pra ser mais 10 na mesma escola em que eu estou. Então, normalmente a gente atua em duplas, né, nem é só eu, eu estou junto com o professor e com mais um colega. Mas, assim, de início eu atuei apenas observando, né, eu entrava na sala de aula junto com o professor, era mais, era como se fosse, assim, um estágio. E depois, quando eu passei a me habituar mais, e passou mais essa parte observatória, você começa a atuar junto ao professor. Como assim? Você passa, por exemplo, eu disse que eu ia falar do PIBID, já estou falando do PIBID demais, né? Mas é só pra você que você entenda, mais rapidinho. Eu passei a atuar mais, desenvolvendo atividades junto ao professor, né, e a atividade que eu e meus colegas e junto com o professor resolvemos desenvolver é um acompanhamento mais de perto, mais específico em relação ao ENEM, ou seja, é mais que uns alunos dos terceiros anos. Então, o que eu e os meus outros colegas bolsistas resolvemos fazer? É, resolvemos fazer um momento o ENEM, onde a gente repassava dicas pros alunos, tudo sobre o ENEM, sabe? Contava a nossa experiência com o ENEM, porque todos nós já fizemos o ENEM, né, não é à toa que estamos na universidade. Foi através do ENEM, através do SISU. Então, a gente tinha bastante coisa, bastante bagagem pra repassar pra eles. Então, assim, a gente elaborou, né, programou direitinho a atividade e ontem executamos. E foi a minha primeira experiência ministrando uma aula de fato, por mais que não fosse eu sozinho. Mas, o que eu posso falar pra vocês é que sim, é muito difícil, né, você tá ali diante de muitos alunos. Eu não sei quantos alunos eram, né, porque eu não fui contar. Bom, foi antes, assim, teve aquela tensão de fato. Só que quando eu comecei a falar, eu comecei, assim, a me distrair mais, a relaxar mais. E, alguns alunos fizeram algumas perguntas, né, e a gente começa a interagir mais com eles e começa a ficar ainda melhor. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que a minha primeira experiência como professor foi, assim, maravilhosa. Os estudantes prestaram muita atenção em tudo que a gente tava ali pra fazer, em todo o conhecimento que a gente tinha pra repassar pra eles. Então, sabe aquela coisa de você tá falando, aquele silêncio de todo mundo olhando pra você com cara de que tá gostando? Foi esse sentimento que eu tive. E eu simplesmente amei. Eu não esperava, né, que eu fosse gostar tão daquela forma. Por mais que eu já, sempre já iniciei o curso querendo ser professor, querendo fazer geografia, por mais que eu esteja fazendo uma coisa que eu goste, eu não imaginei que fosse ser tão lindo da forma que foi a minha primeira experiência. Claro que eu tenho a consciência de que nem todas as minhas experiências como docente, né, como professor, serão da mesma forma, tão bom quanto foi a minha primeira. Na verdade, é isso que faz o sentido do que é ser professor, né? É você tá ali pra repassar o seu conhecimento e ter quem queira adquiri-lo. E foi o que aconteceu ontem. Então... Ah, tem raiva quando eu esqueci o que é que eu vou dizer. Às vezes eu tô num raciocínio tão bom, mas não sei o que é que acontece, que eu vou lá e esqueço. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque no final aconteceu uma coisa inusitada que foi, assim, a coisa mais linda que poderia ter acontecido. Tanto eu como os outros bolsistas ficaram, assim, apaixonados pelo que aconteceu. No fim da nossa aula, veio duas alunas, não sei nem se elas estão assistindo esse vídeo, provavelmente não, Mas elas vieram no final conversar com a gente, porque elas tinham algumas dúvidas, né? Pra tirar. E foi um momento muito lindo, porque elas nos parabenizaram pela apresentação, pela aula. Sabe assim, quando você vê uma pessoa cheia de sonhos, assim... Uma queria fazer medicina e a outra queria fazer psicologia. E a realidade de alunos que moram no interior é totalmente diferente de um aluno de capital ou de... Enfim, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, assim, ver pessoas, ver jovens, como elas sonhando, da forma que estavam sonhando, com brilho no olho, sabe? Elogiando a gente e o que a gente tinha feito ali, foi o que nos encantou e foi o que mais me deixou feliz, assim, não só eu, como os meus colegas também. E elas foram, assim, mega fofas com a gente. Eu não sabia que receber esse carinho era tão bom. É como se fossem os comentários bons que eu recebo de vocês, sabe? Me elogiando com os vídeos, me dando parabéns. Foi basicamente quase a mesma coisa. E são momentos como esse que nos incentivam a continuar nessa profissão que, infelizmente, é muito desvalorizada, né? Ainda hoje. Infelizmente, mais uma vez. E assim, gente, eu fiz esse vídeo não só, né? Pra contar essa minha experiência maravilhosa que eu tive. Mas pra te falar que ser professor vale, sim, a pena, sabe? E ainda assim, vale a pena. Então, se você quer ser professor, não desista. Corra atrás. É, sim, muito lindo. Eu sei que é complicado, é difícil. Mas não existe só a parte ruim. Quando eu falo parte ruim, é parte ruim mesmo. Realmente é ruim. Mas também existe a parte boa, como essa experiência que eu tive, por exemplo, né? Então, assim, não é porque a experiência de fulano foi ruim, que a sua experiência vai ser ruim também, não. Ela pode ser simplesmente maravilhosa, como foi a minha, né? Como eu disse no início do vídeo, nem sempre vai ser bom. Mas vai ter aqueles momentos... Sempre vai ter aqueles momentos que vai compensar e que vai fazer, sim, valer a pena. Sempre que eu digo pra alguém que eu vou ser professor, as pessoas dão um passo atrás. E pergunto, professor, tem certeza? Você quer mesmo isso? E eu digo, sim, eu quero ser professor. Porque eu sei que, no final das contas, vale, sim, a pena com toda a desvalorização que existe. E quando eu falo... Mas engraçado, velho. E quando eu falo que eu vou ser professor de geografia, aí é que eles dão um passo pra trás mesmo, né? Não é um passo pra trás, é um salto ornamental, né? Assim, um mortal, como a gente costuma falar. Então, assim, resumindo, eu gostei muito da minha experiência, né? Mais uma vez. Só pra deixar bem claro. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e toda aquela história, né? Que você já sabe. Porque isso vai me ajudar bastante, tá bom? Estamos crescendo aos pouquinhos. Eu sei que eu demoro a fazer vídeos. Mas, por conta da minha faculdade, eu não tenho tanto tempo assim. E, às vezes, quando eu tenho algum tempinho, eu não tenho coragem pra fazer os vídeos. Porque só quem faz vídeos sabe como dá trabalho. Mas, enfim, tô aqui... Eu ia falar enfim, né? Enfim, né? Mais uma vez. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, até o próximo vídeo. Já estou aqui elaborando o próximo vídeo. É isso. Tchau! Tchau!